Vamos ouvir agora o candidato Silvio Mendes, do União Brasil, que avalia a possibilidade da eleição ser definida ainda no primeiro turno. Se é primeiro ou segundo turno, para mim pessoalmente não faz diferença. Se é primeiro ou segundo turno, para mim pessoalmente não faz diferença. Eu quero ter o voto consciente, o voto de confiança, para poder legitimar o mandato que eu quero dedicar a minha vida. E isso para mim não é pouco, é muito. Vou abandonar todos os meus interesses, me afastar até dos amigos, das atividades que me dão prazer, para cuidar de uma cidade que merece todo esse esforço. O que eu ganhei foi aqui, e aqui eu devolvi por gratidão. Silvio Mendes com esse discurso de voto mais de opinião, João Magalhães. A gente sabe que Silvio Mendes, pela experiência política, que obviamente ele tem, a experiência dele como gestor de Terezinha por duas vezes, inclusive deixando a prefeitura bem avaliada, dá a ele uma certa tranquilidade. Primeiro porque ele já é uma figura conhecida de todo terezinense. Enquanto os demais candidatos, talvez com exceção do doutor Pessoa também, ainda precisem alcançar o eleitorado, mostrar mais sua imagem e buscar se tornar mais conhecido pelo eleitor, Silvio Mendes já tem essa característica de ser conhecido por toda a cidade, porque já governou, já teve candidaturas majoritárias ao governo do estado, tudo isso ajuda muito a popularizar o seu nome. Ele, pessoalmente, já tem essa característica de ser mais tranquilo, mais, vamos dizer assim, sereno no sentido do discurso. Então é uma estratégia que tem favorecido a ele e agora ele precisa administrar a simpatia do eleitorado que ele possui. É claro que é um desafio muito grande, porque a gente tem aí uma eleição que caminha, obviamente, para a polarização entre Silvio Mendes e Fábio Novo. Cada um com a sua estratégia, mas aí eu observo que a estratégia de Fábio Novo é conquistar mais votos, enquanto a de Silvio, obviamente, está muito focada ali em, de certa forma, segurar a simpatia que ele já possui do eleitorado. Inclusive, João Magalhães, agora pela manhã o doutor Silvio publicou uma agenda em que vai receber ex-gestores do PSDB. Ele já teve um ato semelhante, já organizou um ato semelhante como esse. E agora marca um segundo momento, com outros nomes que devem declarar apoio à sua candidatura. Qual a influência, qual o resultado que deve ter em se trazer de novo figuras que fizeram parte de gestões feministas ou tucanas aqui na capital para um palanque político nesse momento? Antes de responder a sua pergunta de forma mais objetiva, aliás, lembrar um fato até curioso, porque aqui no Comando Geral a gente trouxe uma foto, não sei se você está lembrado, de cinco candidatos, vereadores lá do PSDB, que o partido está com o Fábio Novo e eles aderiram à campanha de Silvio Mendes. Quando foram cinco dias depois, pelo menos três daqueles cinco já tinham voltado para a Fábio Novo e deixado a candidatura de Silvio Mendes. Pode ter sido uma pressão. Confirmando aquela tese de que de hoje até o dia da eleição vai ter candidato que vai sair de um barco, pular em outro, se duvidar ele pula de volta, então isso faz parte do jogo político. Agora em relação à sua pergunta, é interessante, né? Primeiro porque a gente sabe que o PSDB é um partido que tem uma marca muito forte em Terezina. É um partido que administrou Terezina por 30 anos. Então, esse grupo que administrou a cidade é composto por técnicos que conhecem a cidade, perderam a última eleição, mas são pessoas que têm o serviço prestado e podem contribuir, sem dúvida nenhuma, com a cidade. Uma parte desse grupo está ao lado de Fábio Novo. Estou falando de Luciano Nunes, de Fernando Said, enfim, de outros feministas, o Austin Bonfim, que estão de fato ao lado de Fábio Novo. A própria viúva e a filha. Exatamente, são pessoas ligadas diretamente à imagem do ex-prefeito Firmino Filho que caminham ao lado de Fábio Novo. Silvio Mendes tenta mostrar que também tem técnicos e políticos do grupo do ex-prefeito Firmino ao seu lado. Kleber Montezuma talvez seja o principal expoente. Ali nos bastidores, aqueles nomes mais técnicos vinculados à gestão realmente das SDUs, que também, de certa forma, se associam muito à figura do ex-prefeito Firmino Filho, que estão ao lado de Silvio Mendes. Então é uma estratégia importante para dizer, olha, não é bem verdade que os tradicionais herdeiros políticos de Firmino Filho estão apenas com o Fábio Novo. Tem gente de Firmino Filho também ao lado de Silvio Mendes. Eu acho que é uma estratégia interessante porque são figuras que são muito conhecidas na cidade de Terezinha. Às vezes não pela população em geral, porque ocupou um cargo de técnico, mas é muito conhecido ali nos bastidores das lideranças comunitárias, porque ajudou a desenvolver algum projeto. E tudo isso na campanha eleitoral conta muito, conta bastante. E tudo isso na campanha eleitoral conta muito, conta bastante.